Olá Tolkien Talkers e se no TT Chef de hoje fizéssemos uma viagem da Terra-média até Nárnia. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem a se preparar quando saírem vídeos novos. Bem, para o vídeo de hoje eu pensei em alguma receita natalícia, uma vez que este TT Chef vai sair em dezembro, mas vagueei, vagueei na minha mente e lembrei-me. Já que falamos também aqui sobre o CS Lewis no canal e temos também aqui vídeos sobre as Crónicas de Nárnia, temos desenhas dos livros, por que não fazer as Delícias Turcas, o Manjar Turco, que a Rainha Jadis oferece a Edmund quando este chega a Nárnia. E é essa receita que vamos trazer aqui hoje. Mas o que são Delícias Turcas? As Delícias Turcas, desta vez, não são um prato típico meditânico, mas é sim algo doce que se come muito na Turquia. Diz-se que a sua origem vem da Pérsia, mas não se tem a certeza. E sabemos também que se cozinham na Turquia desde o século XVI. Delícias Turcas, Manjar Turco, em inglês, Turkish Delights e no seu original em turco, Lokum. E que quer dizer em árabe, uma espécie de... agrado para a garganta, algo doce que sabe bem na garganta. E um dos seus sabores originais é o sabor de água de rosas ou também limão. Hoje em dia há diversos sabores, incluindo laranja, pistacho, entre tantos outros. No entanto, como no filme das Crónicas de Nárnia, o Manjar Turco, que já a diz oferece a Edmund, tem a cor a cor de rosa, eu decidi fazer com o sabor original de água de rosas. E é isto pessoal, vamos lá então passar para os nossos ingredientes e começar a fazer esta receita, que é simples, mas é demorada. E então, para os ingredientes temos meia caneca de água, mais dois terços também de água. Eu juntei tudo nesta garrafa. Depois vamos ter 120 gramas de farinha maisena, ou dois terços de uma caneca. 800 gramas de açúcar, ou quatro canecas. Uma caneca e meia de água de rosas comestível. No entanto, eu não consegui encontrar água de rosas, então aquilo que fiz foi comprar chá de rosas e também um pouco de corante vermelho. Também podem ir acrescentando o corante ao longo da receita, caso verifiquem que a cor ficou muito clara. Sumo de meio limão. 5 gramas ou uma colher de sopa de creme tártaro. E depois vamos misturar açúcar em pó e farinha maisena para envolver o manjar turco, as delícias turcas. Apenas deitei aquilo que achei suficiente num prato. Vamos passar agora ao primeiro passo. E o que vamos ter de fazer é, vamos medir mais ou menos tudo por canecas, sendo que uma vez estes 800 gramas de açúcar correspondem mais ou menos a 4 canecas. Vamos encher meia caneca d'água. Vou deixar já aqui um pequeno adendo. Eu sou canhota, utilizo a mão esquerda, portanto vou estar algumas vezes com o braço esquerdo. Um pouco em frente da câmara. Peço desculpa. O que é que se passou? E vamos colocar o açúcar. E também o sumo de meio limão. E agora vamos mexer durante 30 minutos. Como estão a ver, o açúcar já esteve meia hora a prever. E sabemos que está ideal porque ao passarmos com a colher de pavo no fundo do tacho, não sentimos a textura do açúcar. Já temos então o açúcar pronto. Vamos passar aqui para o lado. E agora, vamos adicionar 2 terços de água. O chá de rosas. E se precisarmos de mais corante, vamos pôr mais um pouco. Os 120 gramas de farinha maisena. E o creme tartar. E agora vamos mexer novamente. E agora vamos mexer novamente. A segunda mistura já tem a consistência pretendida. Vejam aqui. E agora, aos poucos, vamos adicionando o açúcar e vamos misturando. Tem que ser aos poucos. O que temos de fazer agora é ir batendo durante cerca de uma hora. E agora vamos adicionar. A nossa goma já esteve uma hora ao lume, já tem a consistência pretendida e vamos passar aqui para este tabuleiro. Já peneirámos as delícias com a mistura de farinha maisena e de açúcar em pó, agora tem de ficar no mínimo 5 horas a repousar à temperatura ambiente. Estamos aqui de volta, as nossas delícias estiveram a arrefecer e a endurecer durante cerca de 7 horas. Agora, temos aqui a mistura, vamos transferi-la para esta tábua que tem aqui também a mistura do açúcar em pó e da farinha maisena. Agora, com uma faca untada com azeite, vamos começar a cortar as delícias aos cubos. Uma vez cortadas as delícias, vamos passá-la nesta mistura de açúcar com farinha maisena. Aqui estão as nossas delícias turcas. Vamos, então, provar. O que é que eu tenho a dizer sobre as nossas delícias? Elas parecem uma mistura entre gomas e gelatina, porque são durinhas, consistentes, mas são uma linha ao mesmo tempo, um pouco esponjosas, mas são muito boas e bem docinhas. E é isto, pessoal, por hoje ficamo-nos por aqui, eu espero que muito tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, deixem like, comentem aí abaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. E têm outras formas de nos poderem ajudar. Primeiro é seguirem-nos pelas nossas redes sociais e seguirem também o nosso blog e também podem seguir as páginas parceiras do canal. Outra maneira é comprando livros através dos nossos links da Amazon, assim como subscrever a Amazon Prime Video também através do nosso link. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aí abaixo na caixa de descrição. Por hoje ficamo-nos por aqui, eu espero que muito tenham gostado deste vídeo, por isso vemos no próximo um feliz Natal e um grande beijinho. Não tem graça comer sem beber, filho de Adão, disse a rainha. Que te apetece comer? Uns doces que se chamam delícias turcas, por favor, majestade. A rainha deixou cair na neve outra gota da garrafa e no mesmo instante surgiu uma caixa redonda atada com uma fita de seda verde, que, quando aberta, revelou conter uns quilos das melhores delícias turcas. Cada pedacinho era doce e leve, até mesmo ao centro. E Edmund nunca comera nada tão delicioso. Agora sentia-se bem quente e muito confortável. Eu só entendi a marcha da garrafa e ele agora dizendo no bum. Eu senti um de todos nóslinas deайze e multas águas solas de responseos que fizemos. Obrigado.